Fala galera, coisinares, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no Euro Truck Sumulator 2 Multiplayer E galera, vamos estar então, é, continuando aqui a nossa viagem da Itália para a Áustria, né, a parte 2 aqui do vídeo Então, tamo aqui hoje então com o Arthur, novamente Arthurzão E aí galera, beleza? Então, não sei se o Poderoso tá aqui com a gente, aí Poderoso, tá por aí mano? Eu sei O Poderoso tá doente ainda galera E aí, tudo tranquilo? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Então vamos lá, segui viagem faltando 370km galera, espero que nesse vídeo a gente consiga Mas acho que hoje acaba Arthur, será que acaba? Acaba, agora acaba, né? Acaba né? Se for tocar dan com o pé no caminhão, vai sim Galera, então é o seguinte, ó, vou tá deixando a parte 1 desse vídeo na descrição Tipo, nessa gameplay aqui que você tá vendo, o link da parte 1 vai estar na descrição dessa gameplay aqui, tá? Eu recomendo que vocês assistam primeiro a parte 1 e depois você assiste aqui a parte 2 Que aí fica mais bacana pra vocês saberem que a gente fez, né? As nossas conversinhas paralelas É a vida de Poderoso que vem no DVD 3x10, mas é nóis E vamos lá galera, aqui estamos passando por uma ponte muito louca aqui Cadê? Tem uns barquinhos, será que Arthurzão? Não, não tem barquinho, tá quase amanhecendo cara Não sei Você tá em Verona Arthur? Onde que você tá? Tô ainda Galera, pra quem não sabe Você tá indo pra Áustria, né Fabrinho? Hã? Você tá indo pra Áustria Exato, estamos indo pra outro país, meu amigo E é o seguinte galera, o Arthur tava viajando comigo aqui Com um boiozinho, né? Porém ele acabou capotando na curva Então, confira a primeira gameplay e depois você vem ver isso aqui, beleza galera? Fica melhor pra vocês tá conferindo aí então Mas é o seguinte galera, é... O que que eu ia dizer pra vocês? Nossa, não tem ninguém perto aqui de mim? Tô sozinho aqui no server, ó Tá bem de boa Então galera, é o seguinte A galera sempre pede Fabinho, você vai gravar em outros servidores do multiplayer? Ou só vai gravar no da América do Sul? Galera, eu pretendo somente gravar no servidor da América do Sul Devido ao ping aí que fica mais baixo, né? Mais perto aqui pra gente Então, o que resulta é menos lag Então eu prefiro muito mesmo estar gravando no servidor da América do Sul Vamos chamar de servidor brasileiro Eu sei que não é Mas a gente pode estar chamando De servidor brasileiro E galera Hã... O Arthurzão, mano Ele fez uma skin Igual eu mostrei no primeiro vídeo lá Quero que vocês comentem aí Se a gente continua com essa skin aqui amarela com branca Ou aquela outra vermelha com os rosinha que tinha ao redor Ah, eu acho que ficou meio vendo Mas nem pode melhorar isso É, dá pra dar uma melhorada ainda Mas a gente vai ter que achar uma skin oficial pro canal É, como você falou que tá gravando a correria aí Então eu nem filme ao menos só pra gravar Pra não ficar a mesma coisa de antes Nós podíamos também estar fazendo um concurso de melhor skin aqui pro canal, Arthurzão Verdade Aí a galera podia participar Perdoe tudo, sei lá O que você acha de nós fazer um concurso de skins? Lembrando, galera Não pode ser skin personalizada Tipo você editar Tem que ser aqui do game Você achar uma bonitona e mandar pra gente Vamos fazer então um concurso de skin, Arthur? Vamos abrir a partir de hoje? Vamos O ganhador vai estar gravando O ganhador dessa skin vai estar gravando aqui com a gente A gente vai selecionar as melhores enviadas aí E Como é que nós podíamos fazer? Eu podia criar um post, eu acho, no Facebook E a galera ia deixar nos comentários esse post, né? Deu fixo aí lá no meu perfil pra ele ficar em primeiro, né? Pois é, eu podia fazer isso Colocar a foto do Fabinho no post só pra chamar a gente Só pra chamar a gente Só porque não é bonito a gente falar isso É, é bonito Muita beleza, muita beleza pro menino só Capaz mesmo, bom se fosse Mas, ai, ai, fazer o que, né, Arthur? Arthur, tamo na divisa É, a vida Tamo na divisa, mano Oi? Tamo na divisa aqui Eu tô chegando lá Vou pegar uma carga lá pra coisa Pra Áustria Tá pegando carga? Tô levando iogurte? Aqui, volta a ganha 250km Era iogurte que eu peguei, né? Nem lembro mais Acho que era iogurte A carga minha é de... Ah, minha é de iogurte Maçã Apple Iogurte... Apple Apple Nossa, propaganda nossa aí Aqui em inglês manja de inglês Né? É uma beleza que dói, né? O cara já tem um canal de crazy Mas é crazy que se fala Mas não é, fala crazy Que não é vida louca Crazy 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 gamer Ai, 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 isso vai ficar massa Crazy Igual o Arthur falou na gameplay de farming Fala, galera Crazy nada Ô, galera Não foi erro meu, não A minha que pediu pra fazer aqui Da lá, tá? É, eu mandei fazer mesmo Eu não sou cebolinha, não É Aí eu falei pro Arthur Fala crazy gamer Só pra dar uma zoada Aí o Arthur falou Fala galera Crazy na área Daí tu ficou massa Só pra dar uma descontraída Aí, né, Arthur É, lógico Pra galera pensar que o Fabinho É louco Aconteceu alguma coisa com o Fabinho Mas é mentira Não gostou Mentira O Fabinho não aconteceu nada O Fabinho tava Vamos explicar O Fabinho tava Eu falei Eu falei Arthur Vamos começar esse vídeo diferente A galera já deve estar enjoada Do escutar o Fabinho Fala galera Crazy na área Eu falei Arthur, tu vai começar o vídeo hoje Aí o Arthur começou Fala galera Crazy na área E hoje o Fabinho não vai estar podendo participar aqui Galera Vai sumir o canal De repente Do nada Fica um pouquinho quieto assim E o Fabinho grita Mentira Daí não começa o vídeo Ficou um teatrinho do caramba Mas tudo bem Negócio bacana Bem louco Empolgante, cara Quantos quilômetros você volta pra chegar, Fabinho? Falta 220 quilômetros Acho que nessa gameplay Chega tranquilo Então, então Falta 220 quilômetros pra mim Vou chegar o meu Outro adiantado que eu Vamos chegar ao mesmo tempo, então Ué, você não faz cagadinha? Eu não vai fazer cagadinha, Arthur Cê sabe Aqui é pra encarar de treinada Opa Eu tô cantando a música da Missy Cachoeira de novo Eu sou muito cantor, cara Não, é que o Poderoso Você é louco, Ferreira O Poderoso tá gravando o... O Cantigas do Poderoso Aí eu tô querendo cantar juntos Às vezes Exatamente Também Eu quero gravar uma música Com o Poderoso Da Cantigas Poderoso, você devia postar no seu canal Cantigas do Poderoso Deixa eu chamar seus amigos pra gravar Exatamente Poderoso, partiu? Então, lançar o CD Deportânea Partiu É esse Ah, vamos O canal do Poderoso Então vai tá na descrição Galera, se inscreve lá O Arthur também vai tá Manoal, um suave pro Gabriel Da G Gamer Que tava aqui antes com a gente G G Gamer É nóis É G Gamer Mas a gente fala GG Por causa que é G e Gamer A gente fala GG É Grande, grande É, go, go Go, go Go, go, go Gosto quanto e blank Fábio Quando... Fábio Quando eu tava Era mais um bom no PC Mano Eu sei lá que Eu sei lá que Tava GG No chat Pensei que era go, go Mano Mas é muito game Eu ficava boiando Arthur Eu tava vendo agora aqui no server, cara Não, não, não Eu percebi que a gente tinha muito vida louca, mano Mas nós é uns bichão mesmo, hein Aqui é 80km Nós andamos a 110 É, o... Lá na lista de servidor Lá, quando você vai logar no Arthur Lá, lá Tem lá na No canto direito Lá, 90km por hora Lá Mas aqui é 110 É bem bugadão O negócio É, tipo Não fala que tem Limitador Mas não tem, né Então Não sei dizer Lá, dá Lá, dói Mas tá bom, pô Tá rendendo bem mais a viagem Assim, tá igual no... Não, no Brasil é 90 também, né Ou não Caminhão No Brasil... É 90 ou 80? É 110, veículo pesado E veículo leve é 90 Veículo leve é 110 Você falou o contrário, doido Veículo leve é 110 E os pesados são 90 Que são caminhões e... Você inverteu os negócios aí É E pra... E pra bicicleta motorizada Como é que funciona os esquemas? Aí você vai até isso por hora Aí você vai depois de... Depende da sua força física Aí... Ah, beleza E se for no caso do Crazy Assim, um menino esbelto Assim Tem uma bariguinha Aí... Do certo lugar É mais devagar Que isso assim Eita, tô ferrou Vamos de busão, então Partiu o busão Não é não, mano? Ai, ai, ai É Bom, galera É o seguinte A gente falou no outro vídeo Que ia parar um pouquinho Casueira Só que assim, cara Sempre tem aquele momento Que a gente vai fazer, né Só a pena A gente vai tentar Manerar um pouco Lógico Se não for na física Vai na fala É, lógico, mano Não, por causa Que é assim, galera Mas eu prefiro Prefiro usar na fala Do que na física Porque na física Eu faço coisa muito Absurdo Só jogar caminhão Dentro da água No farm É, só Falando em farm É uns feno ali No canto Quando tô passando Aqui, Arturzão Cheio de feno aqui A parte 2 Vai ficar melhor Do que a parte 1 A parte 1 Deu quase 18 minutos Essa aqui vai dar uns 15, 16 minutos A parte 2 aqui Mais ou menos Mais ou menos Não é poderoso Eu tô gravando o vídeo Muito longo, não Porque Demor pra idealizar E poupar Arthur, se percebeu Que essa semana Todos os meus vídeos Estão dando Mais de 20 minutos Não Não mais Mas tipo Bate 18, 20 minutos A semana Aham A cor coisa Tá evoluindo Porém Demora mais Mas nossos inscritos Merecem mais Eu pego Meu primeiro vídeo Batei um Carre de wins Mano Sentiu São Pedro 1010 wins Ah é Né mano Eita E sim Melhor Porra No Carre de wins Ô galera Eu queria que vocês Aceitassem No canal Também o GTA Cara Que além do Aerotruck E Farmer A gente quer trazer O GTA Tanto o 5 E tanto o San Andreas No Samp Né Então por favor Mesmo que você Não curta Pelo menos Entra lá Deixa seu like Só pra dar Apoio pra gente Aí né Bom Tanto que o like Nem muda tanto O teu like No vídeo Então Fica a critério De vocês Se vocês querem Assiste Se não querem Não assiste Mas se você Queria apoiar Vai ajudar Pra caramba De qualquer jeito A pessoa vai estar Ajudando Porque se não Ajudando Dando like Ou comentando Ela vai estar Ajudando Ganhando Visões Acessão No vídeo De qualquer jeito Ela vai estar Ajudando E cara O Samp É uma coisa Que eu sempre Gostei de jogar Porém eu perdi O meu GTA Eu tava quase Uns 5 meses Sem GTA Essa semana Faz um ano Que eu jogo O Samp Eu tinha perdido O meu CD Arthur Percoço Tudo os games Que eu tenho Eu deixei Tudo o que eu compro É original Sério? Não Só se tu indo Camelou Comprar com o poderoso Aí os negócios É piratão Não Sério mesmo É original Você comprou O Arthur Comprou Ajeitar Com o poderoso Vai lá Que eu sei Você comprou Tudo com o poderoso Olha a colherdeira Ali ó A colherdeira Eu tô passando Por um negócio Cheio de feno Aqui cara Falta 78 Para mim Para mim Falta 23 O louco Está acelerando Tá Tá rendendo A viagem Agora na parte 2 Mano Estão quase na entrada Da cidade Já Tamo indo Tamo indo Tamo indo E cara Essa viagem Aqui Caramba A divisa Acho que era lá no fundo Onde eu falei mesmo Arthur Porque a gente já está na Áustria Já saímos da Da Itália A Itália Não parece um sapato O desenho do mapa dela Parece É fácil Eu achei que era coisa Da minha mente Então deve ser mesmo Porque as vezes A gente fica louco Dependendo da idade Eu gosto do Do símbolo do mapa Do Texas Sei lá Parece um navio Eu gosto do Cada um vê de um jeito Eu gosto do mapa Do Paraná Parece Paraná É massa Sério? Sério? Eu não tô mentindo Entrei na cidade Eu moro nos Estados Unidos Não tenho mais vontade De morar no Brasil Não Não? Não Aí moleque Eu acho Chegamos Chegamos na Áustria Turzão Chegamos Na Áustria Vamos então Agora aqui Entrar na nossa Empresa Cara Eu acho que a carga Veio com zero de dano Babi Parece que Cada vez Que Cada vez Que eu não passo O Brasil vai decaindo Mano Sei lá Ô louco Não falou nada Não Então tá Apesar que Apesar que Eu A risco Eu nasci Então não posso Ficar falando muito mal Para mim Para mim Aqui tá bom Vai Paraguai Falou o poderoso Paraguai Eita Toda vez Que eu chego Na empresa Bato caminhão Normal 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 Não Tem que ter Tem que ter Umas pancadinhas No vídeo também Porque vocês estão ligados Fabinho no volante É perigo constante Né Então nós No canal tem tudo Lógica Tem o slogan Que é física Pra quê Tem o nome Que é Crazy Gamer E o autor Tem o dono Do canal Também Que é Tudo É louco Que é barbeiro Também Ué Barberagem Sempre É Comprei carteira Os integrantes Também são Tudo louco Tudo gente boa É nóis Molecada Muito obrigado Pelo apoio Manda um rézinha Aqui ó Eita Eita Saúde Opa Tomou muita Coca Eu sou muito barbeiro Eu sou muito barbeiro Tomara Tomara que eu não faço Carteiro de caminhão Tô chegando aqui na cidade Ah eu entrei na cidade Oi eu bati o caminhão Acelerei demais Aí galera Chegamos aqui então Eu acelerei demais E não consigo ser Uma pergunta Por que buga na hora de entregar Solta o caminhão E não entrega Você Está tudo certo Certinho Estava em cima do verde Eu apertei para entregar Você apertou T Exato Ué Isso está bugado Bom Pelo menos a gente trouxe a carga Agora se os caras não querem pegar Azar deles A mercaderia está aqui Olha eu aperto T Nem gato arreboa Que é um bug no multiplayer Qual empresa que você está Na post patch Não Não mentira Eu estou na outra Na estoque Eu acho Deixa eu ver qual que eu vou entregar Eu vou entregar na Shell Shell Plan Shell plan Você já está perto Não Estou aqui nela Estou entrando nela aqui agora Onde fica a shell plan É aqui mesmo Pesos da Sei lá Bom Acho que é isso aí galera A gente finalizou aqui a nossa carga E mesmo Bugou a música Mas pelo menos a gente trouxe ela aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui desses nossos dois episódios Tem mais vídeos do Adetrunk no canal Se você quer conferir Tem Farm Simulator Tem umas gameplays aleatórias De Point Blank Tem GTA V Agora vai ter Samp Então eu quero variar pra caramba Os games aqui do canal Pra divertir todo mundo Então é isso aí Muito obrigado Que a gente chegou até aqui Poderoso vai dar um tchau pra vocês Porque ele é vida louca Tchau Arturzão também vai dar um tchau aí Alô galera Tudo de bom Deixa o seu like aí Comente E é nóis É nóis Então muito obrigado A você que assistiu até aqui Se não for inscrito no canal Inscreva-se Que a gente tem vídeo novo Todo dia às 11h30 É isso aí Aquele abraço Fica com Deus Valeu Eu fui Família Crazy Gamer Tamo junto Tchau 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 Tchau